Bom pessoal, tudo bem com vocês na paz de Jesus? Hoje vou fazer uma comparação com dois violões, só que com o Giannini da série Performance, um modelo folk. É o GF1R CQ. Vou comparar com o Harmonix, o G30. São dois modelos folks para você ter uma noção. Às vezes tem um violão, mas não sabe como é a sonoridade de outro. A gente pode comparar, ter uma ideia bem melhor. Eles têm as madeiras, algumas coisas similares. Esse aqui, o Giannini, tem o tampo em spruce, o fundo e as laterais em inden. O outro que eu vou mostrar é em spruce, o tampo, e o fundo e a lateral em sapelelê. Mas também, para a gente que é música, importa para mim a sonoridade. Chama atenção essa aqui, o Giannini, é uma madeira um pouco mais clara. Vai ver a outra que eu vou mostrar, uma madeira mais escura. Vamos ver o acústico dele primeiro. Esse Giannini aqui, ele está com um som um pouco mais médio, cheio. As cordas são novas nesse aqui. Depois eu vou ligar ele e vou deixar a equalização flat totalmente no meio dos dois, para a gente ter noção. Aqui, de cara, já deu para ver o mais pesado, esse violão. Eu gostei do acabamento dele. O G30 da Harmonix. Depois eu vou falar da parte elétrica. Já deu para ver a madeira dele ali já mais escura. E agora vamos ver a diferença de som. Mais grave, um som mais encorpado. Às vezes o pessoal gosta muito do Giannini, tem uma marca e tal. Às vezes tem um preconceito, uma marca nova. Então, esse aqui apresentou como eu gostei mais. Gostei até do acabamento dele. O que aconteceu de ele, apesar de ser usado, está até com os plásticos ainda, não sei quanto tempo que tem. Tive que dar uma repasse, alguns trastes estavam um pouco desalinhados. Então, tive que fazer o Giannini, eu não contei isso. Um belo e pulgado, então. Vou deixar totalmente os dois iguais. Não vou mexer na caixa e tal. Todos os dois no meio. Nesse Giannini aqui eu tenho o grave, o médio, o agudo e um volume somente. O afinador também dele. Vou ligar o afinador. Então, ele vai ter uma banda a menos que o outro. Está tudo no meio ali, flatzinho. Vamos ver ele plugado aqui. Os dois são só a saída P10. Vamos ver ele. Lógico que a gente pode compensar o grave e tudo pela equalização. Como ele tem o médio, né? Lógico que eu vou poder equalizar e tudo. Vamos ver a diferença para o outro aqui, né? Depois eu vou equalizar aqui para tentar melhorar ele. O que eu tenho aqui nesse harmônico, sim, então. O pessoal às vezes quer saber, ouvi. Já dá para ver que ele tem uma equalização, tem um presence a mais, tá? Ele vai ter o... Os dois tem botão de phase e tal, né? Então, vamos ver. O afinador também, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Lógico que eu vou ter a opção, poder, né? É, vai dar mais a luz. Aqui eu parti exatamente da mesma regulagem do flat para os dois, para a gente ter uma ideia. Gostei desse harmônico isso aqui. Se aparecer para você, dou a dica. O pessoal que gosta do Janine e tal, para uma marca já ser conceituada mesmo, hoje, sendo importado, né? Vamos ver aí. Olha aí a diferença. Aí o que eu teria que fazer é equalizar, né, pessoal? Tem que carregar um pouco mais no grado. Posso tirar o médio. É só abrir as equalizações. Mas mesmo assim ainda, no caso, minha avaliação hoje fica com harmônicos. Um grande abraço. Deus abençoe. Se curtiu, aí se inscreve no canal. Importante a sua inscrição. Até mais. Valeu!